Leoniak, 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 Martin WF, o brabo de BH, DJ, VU CAPIT Leoniak chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabata mata Se prepara Chega lá, manjarra, vou entrar na equipe Que agora vai começar o VEGA VIT Que agora vai começar o VEGA VIT Que agora vai começar o VEGA VIT Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Hoje, mano, eu estou indo agora fazer uma viagem com a minha saveira, mano, cheia de som. É isso mesmo, eu não sabia, mano, o bagulho tá muito alto, se bem, eu não sei o que eu vou fazer isso hoje, de verdade. Deixa eu abaixar aqui, porque meus amigos já não conseguem falar. Pausa, top. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu vou fazer uma viagem, mano, pra Porto Rico, lá pra Casa do Lago. Ai, meu Deus, eu nem acredito, mano, escondido dos meus amigos. É isso, rapaziada. Estou aqui com a minha saveira lotado de som. Véi, vai ser uma viagem, tipo, impossível, tá ligado? Eu deixei meus amigos ontem e na minha frente, até porque eu sabia que eu ia chegar e eu queria gravar sem ele saber que chegou. Então, mano, nesse exato momento agora, meus amigos estão lá em Porto Rico, lá na Casa do Lago, com a presença, com a participação especial do John Vlogs e também do Romulo PQD. Mano do céu, tá sendo a temporada mais louca. Mano, eu acho que de todas, tá ligado? Porque, mano, tem muita coisa nova. Mano, o John Vlogs foi com o R8 dele. O Thiago Reis foi com o novo carro dele também, que é um R8. E o Renato foi com o Skyline R34 dele. E eu agora, mano, vou com a minha nova saveira lotada de som. Uma coisa que eu tô com muito medo é chegar lá. Mano, não é chegar lá? Eu tô com medo de não chegar. Eu também. De verdade, rapaziada, tá muito pesada, tá cheio de som. Eu coloquei essa lona aqui, porque a gente vai passar na filha PRF. E se é PRF, EFEV, eles não vão gostar de muito som assim. Eles vão falar o quê, mano? 72kg, puro mandelão. Mano, tem muito som aqui, então eu, tipo assim... Mano, se você fecha aqui, rapaziada... Mano, tinha que ficar um negócio pesado. Pesado, né? Juro. Gente, é o seguinte. Eu tô com essas rodas aqui, aro 18, com esse perfilzinho fininho aqui, ó. Tá vendo? Se eu pegar uma tataruga, com esse peso, com a velocidade do carro, vai rasgar. Magaia, magaia. Vai rasgar o pneu e eu vou ficar na rua, vou ficar na estrada. Então, mano, eu tenho que ir bem devagarzinho. Eu vou viajar, realmente, mano. Vou viajar com o carro desse jeito, tá ligado? Mas é que eu quero uma viagem desse jeito. Se eu pegar um buraco, uma tataruga... Até deixa eu parar de dia. A tataruguinha bem pequenininha. Já era, tá ligado? Já era a viagem. Então, foi por isso que eu chamei meu pai pra sétima temporada também. E aí, pai? Eu vou! Mano, meu pai vai de apoio. Eu vou. Porque a chance de acontecer alguma coisa é muito grande, tá ligado? Então, meu pai, ele vai levar a minha mala e a mala do coronado na caminhonete. Porque, mano, aqui não cabe nada, véi. Só cabe nós. Mano, aqui, ó. Gente, quem não assistiu o último vídeo... Mano, aqui inteiro é tudo de som. Tudo. Não cabe nada. Nada no meu carro. Então, meu pai tá indo de apoio. Valeu, pai. Vamos curtir a sétima temporada. Mano, vai ser muito louco a Casa do Lago nesse final de semana. Vai ser. Então, rapaziada. Chega de enrolação, mano. Vamos partir pra grande viagem com o meu carro. E, véi, eu tô muito ansioso. Chama, chama. Pô, gostei do controle aí. Não, esse controle aí é nervoso, filho. Mano, ó, aumenta tudo. Vai aumentar. Pode aumentar. Mano, imagina a água aqui em cima. Chama dela, porra. Pô, vai tocando som. Dentro do carro... Eu quero ver, véi. Aumentei. Eu quero ficar bem no carro. Com as portas apertadas. Eu deixo de melhor, de pior, de pior, de pior. Foi preciso namorando noivinha. Só que a esperta também é minha amiguinha. Não devo topar do pochão de maldade. A amizade continua. E o ser genocidoso. Mano do céu. Não tapa aí no som, no doze, não. Não, nós vai ter que ir menos. Rapaziada, coçou a orelha, mano. Coçou, fecosquinha. Tá surdo? Lá dentro. Se nós ficar ouvindo o som até chegar em Porto Rico desse jeito, nós não vai ouvir. Mano, mas já é o quê? É o quê? O que você tá falando? Hã? Hã? Mano, chega de enrolação. Mas vamos nessa. Tem que passar no posto, tem que abastecer e encher os pneus também. Ah, mas isso é bom, mano. Vamos partir, rapaziada. Mano, o carro ficou tão pesado, gente. E pra dar ré aqui, ó. Uau, louco. Mano, tô falando. Carrepe pro outro lado, buu. Bom, rapaziada, paramos aqui num posto pra abastecer. E logo, mano, nesse vídeo, o Coronado me deu um presente pra Saveiro Nervosa. Brabíssimo. Brabíssimo, nego. Obrigado, mano. Não é um presente vitalício, né? Ele acaba daqui meia hora. Ele vai acabar. Mas, mano, vai lá no canal do Coronado, mano. E assiste o que ele fez pela Saveiro, porque... Meu amigo. Cara, hein, moçada. Mano, aí a gente parou no posto, o cara quer ver o carro tocando. Vocês querem ver mesmo? Vai cair esse teto aqui. Vai... Pega meu smartphone. Mano, se liga. Pra aumentar? Ó. Mano, bagulhão. Mano, tem mais. Fica vendo. Hoje o ZW vai acabar contigo. Vai. Vai. Vambora, vambora. Meu amigo do céu. O bagulho é muito alto. Rapaz, ganhou. Na hora que deu o boom. Acaba com tudo, tá ligado? Você é louco, velho. Os caras falaram, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa, vambora. Você é louco, mano. É muito... É estrondoso demais. Na hora que veio o boom. Eu achei que ia ter medo das bombas. Ia pegar fogo e tudo. Tá louco. Você é louco, mano. O bagulho é muito alto, 10. Alô, nego. Fica com Deus. Nós já vamos, já. Valeu. Tamo junto. Meus amigos, mano, chegamos aqui na estrada. Velho, primeira viagem aqui, Caçaveiro. E o bagulho é o que, meu filho? O bagulho é do céu. De verdade, anda no reto, ó. Mano, o bagulho é do reto, velho. E eu já tô brincando surdo, ó. A gente tá no surdo, tá bom. Isso aqui não é um carro, é uma cabela elástica. Mano, eu tô andando pulando, rapaziada. Eu acho que é a viagem mais louca da minha vida. Juro. É a mais diferente, tá ligado? É, como a gente acabou de pegar a estrada aqui, tá tudo dando certo. Eu tô parecendo, de verdade, uma carreta, mano. Juro. O carro não pega velocidade, só na descida. E quando a freia, não freia também. Não freia, mano. Eu tenho que pegar embalo, tá ligado? Mano, vai tá muito da hora. De verdade mesmo. Eu tô curtindo pra caralho, tá ligado? Eu quero ver a reação dos meus amigos, mano. Quando eu chegar lá em Porto Rico. E eles vêm, mano. É Saveiro. Porque, velho. Eles nem imaginam que ela tá pronta, tá ligado? Vai ser muito épico. De verdade. Ó, mano, eu tô com o pé tuchado. Tô na marcha quinta. Eu não passo de 100 por hora, rapaziada. Ó, fica vendo. Na descidinha, ó. Na descidinha vai até pegar um 120, ó. Se liga. Ó. Mano. 120, rapaziada. Chama. Véi, é isso. Se eu tivesse vindo com eles, não tinha nem como, mano. Os caras vêm tudo de R8. Só carro foda, tá ligado? É, tá bom, é. Hã? 120, eles iam pegar, viram baixo, não iam ficar pra trás. Ia. Mano, oi, como pula. Véi, louco. Uai. Mas tá saindo nervoso. Hã? Tá saindo nervoso. Não, tá saindo nervoso pra caramba. Rapaziada, é muito diferente, mano. Segura aí, coronado. Mano, eu vou aumentar tudo o som pra vocês. Bebe. Rapaziada, é muito louco. Boa, chão. Boa, chãozinha. Vocês entendem o barulho. Essa é a nossa viagem, rapaziada. Bebe. Mano, meu Deus. Eu consigo no carro tremer. Lá atrás, prendendo tudo, tá ligado? Mano, eu tô amando essa viagem, velho. Mas, mano, abaixei tudo o som. Eu acho muito louco, velho. Tem um... Um tapo. Oi, mano. Eu juro. Nossa senhora. A minha roda vai chegar lá. Quadrada. Quadrada. Que nem os Clintons. Juro, eu quero ver depois que a gente parar. E eu quero dar uma... Verificando. Olha isso aqui, rapaziada. Eu juro. Mas não tá pulando, mano. É o carro, velho. Se é louco, eu vou ter que colocar um adesivo no cantinho do carro. Que que é a Maxur, mano. Nossa, verdade. Nossa, viado. E eu vou deixar o Boquinha colocar esse adesivo. Ai, que cruzão. Não, não. Eu vou pôr. Mano, de verdade, velho. O carro, como ele tá rebaixadaço, na fixa, mano, qualquer ambulação, ó, ele dá uma pulinha. Mas, mano, tô me divertindo pra caramba. E se liga, ó. Quando é subidinho assim, ó, mano, o carro perde potência. Ele vai devagarzinho. E às vezes, quando é muito subido, ela tem que descer do carro e empurrar. É. Mano, meu pai tá logo ali atrás, ó. Só no apoio. Mano, olha o caminhonete dele ali. Vamos ver se não é canção. Ali, ó. Olha ele lá atrás, ó. Dá uns gostos. Ó, o pai tá lá atrászão. Tá na escolta, mano. Rapaziada, de verdade. Eu acho que a sensação que meu pai tá tendo lá não é nada a ver com o que a gente tá sentindo aqui. Ali tá tendo. Sabe essa taruguinha, rapaziada? Mano, se eu passo por ela, o carro vai assim, ó. Cabelo. Eu falo, mano, ferrou. Já é. Mano, eu tenho certeza que deve... Uma parte da minha roda deve tá assim já, ó. Certeza. Porque se eu passar, vai... Gente, caminhonete, meu pai, Vi. De moço que eu caro, caminhonetão, nem sente. De moço que eu caro, caminhonetão, Thiago. Hein? Mano, de verdade. Tô amando essa... Essa viagem. E, mano, vamos curtir no som. Vamos chegar em Porto Rico, vamos pressionar os moleques. É isso aí, rapaziada. Você é louco, mano. Tô feliz pra caramba. Mano, olha isso aqui, mano. O som do lado, o som ali. Ali atrás. Cheio de LED, mano. Você vai ter coragem? O quê? De descer pra praia com ela? Mano, eu tenho, velho. Tem coragem? Tenho, velho. Eu sou daqui lá seis horas. Seis não, né? Seis é de carro normal. Não, vai demorar umas oito horas, mano. Vai, vai ser... Tipo assim, é 120 na boinha. Na boinha mesmo. No máximo 120. Tipo, e o bom que essa estrada aqui, rapaziada, como vocês podem ver... É 10. Tá um dia lindo, mano. A estrada tá bonita, a estrada tá boa. Tá ligado? Mano, tô amando, de verdade. Partiu, mano. Mano, partiu Porto Rico, partiu... Partiu Caso do Lago, rapaziada. E, mano, vocês tão ligados que aquele mega videoclipzão vai sair agora em 3, 2, meio fio, 1. Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora vamos nessa. Vamos nessa que a gente já causou demais. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Mano, vamos nessa, rapaziada. Partiu Porto Rico. Tchau, mano. Mano, bora nessa, você é louco, mano. Chame ela, chame ela. Bora, bora, bora. Bora, pai, bora, pai. Tchau, tchau! É impressionante. Quando a ratela batida. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa, o barulho é louco demais, mano. Meu amigos, a gente chegou já em Porto Rico. Então, mano. Então, mano... Fui enlheio. Tchau, vamo Ermãoza aqui, filho. Dianașiui! Bora, bora, bora. Olha aí! Vamos, mano, qual que é o plano, tá ligado? Acho que eu regulei ali, acho que eu coloquei no máximo, velho. Acho que é muito forte demais. Sério? Tá no 20, tá destruindo tudo. Mano, tá no 20? É? Tá louco? Mano, agora o plano é o seguinte. Vai chegar escondido. Ali a gente vai ter que chegar escondido, mano, que eu não quero mostrar o carro agora, tá ligado? Eu quero, tipo, gravar, mano, a reação de todo mundo, reunir a galera. Então, mano, eu vou colocar o carro lá na esquina e, mano, depois eu vou mostrar pros moleques. Eu vou só falar que eu cheguei. Mano, eu acho que é o mic certo, né? É, sim. Tá bom. Que eu não vi a lompada. Passei moendo. E que o Camaro, quando nós vem, aquele quebra-mola pode passar sem paração, né? É, é. Mano, você é mancada. É um tuxinho desse tamanho. Você viu o tempo que pulou. Você é louco, mano. Chegamos em Porto Rico. Mano, bora. que agora o Babel não é calor. Olha só, mulher! Mas a gente tá ligado, mano. Olha só, mulher! Caraca! Olha só! Caraca! Olha só, mulher! Olha só, mulher! Olha só! Meus amigos, chegamos, mano, chegamos mesmo, tá ligado? Cê é louco, mano. Eu não tô nem gostando, rapaziada. É, não. Mano, tamo em Porto Rico com assaveiro, moleque. Cê é louco, mano. Rapaziada, tamo chegando já em casa. Abaixa aí desgramado. Porque não pode nem ir. Mano, olha essa garagem, moleque do céu. Mano, não tá tendo ninguém aqui por enquanto. Ai, ai. Pessoal, pega um pouquinho. Nossa, achei que ia pegar. Ah, pegou, mas não vai pegar não. Um pouquinho pega mesmo, relaxa. Mano, chegamos. Vamos pela brand? Não, mano. Os moleques não podem vir ainda. Véio do céu, cê é louco. Quem tá subindo ali? Julinho, viado. Nossa, Julinho, como é que é ver? Nossa, não, 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 não. Nossa, jaeira, mano. Nossa, o Julinho vai ver, mano. O Julinho vai ver. O Julinho vai ver, mano. Julinho, cê fica quieto. Cheguei. Não vai deixar o chave, né? A chave. Vocês pegaram o meu jet? Mas não tem chave. Mano, tem chave no seu? Deve estar no colete lá dentro. Dentro do meu quarto, meu e do Renan, sabe? Ah, não tem nada. Não fala pra ninguém, não fala pra ninguém. Mano, ó. Não, cala a boca. Sério. Mano do céu. Chegamos. Vai, chegamos, moleque. Foi fácil. Ah, foi. Mano, tô com a dor nas costas. Mano, tô com a dor nas costas, rapaziada. Mano, segura. Quero ver minhas rodas. Quadrado. Pior que nem fei nada. Nossa, não fei nada. Ó, essa roda é boa, hein, mano? Juro, mano. Ó, deu umas mastigadinhas aqui. Esse aqui não tinha, ó. Mastigada. Ó. Deu uma mastigadinha só nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Nossa, mano. Mas de resto, rapaziada, tá... Olha, eu pensei que tinha acontecido mais na roda da frente, manja. Porque é onde que pega mais impacto. E aí, nego? Tudo bom? Esse moleque pegou meu jet. Tô de zóio. Você é louco, mano. Foi muito louco essa viagem, rapaziada. Ô, vim de saveiro, rebaixado. Tá cheio de som. Ô, abre a porta pra ele ver. Juninho? Não, puro. Juninho, não. Mano, Juninho, bora. Vai embora, Juninho. E cadê o jet do Renato? Renato... É. Então pega a chave dele, dá. Você viu? Ele mostrou pra você? Mano, ficou show, hein? Mano, olha essa garagem, rapaziada. R8 do Thiago. Mano, R8. Mano, 0KM do John Vlogs. Oi, garção. Você não pode falar pras pessoas. Você não pode dizer que eu cheguei. Ai, neném. Mano do céu, véi. Olha aqui, mano. A M2 Competition do meu amigo Renan Fiorini e o Camaro do meu primo Márcio, mano. Essa garagem aqui só tem carro esportivo na minha saveira que vai chamar atenção. Ela tem LED. Mano, de verdade, véi. Você é louco. Olha isso aqui. E aí, pai? Como foi de viagem? Foi da hora? Foi bom. De verdade. Ainda bem que não aconteceu nada. É, porque não é meio louco que tá de step. Não, não é veículo com dois step. Tá louco. Tá pega. Vai. Tchau, tchau, tchau. Tá pega. Abaixa, 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 abaixa. Abaixa, mulher. Nossa senhora. Mano, chegamos. Ô, pai, você conseguiu ouvir o som da... Eu ouvi, ele ligou o rádio. Sério? Mano, eu liguei o rádio. Nós veio tocando de Londrina até aqui, véi. Chegamos bem sucedido aqui com a Saveiro. Vamos chegar lá dentro? Vamos. Ô, pai. Vamos lá dentro, lá. Mano, vamos chegar de surpresa agora. Você é louco. Abaixa aí, abaixa aí. Desliga tudo. Mano do céu. Rapaziada. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu escutei a barulheira. Escutou? Eu tocando, bem alto. Ela veio. Ela veio. Cachorro, sai fora. Eu tô conversando. Eu tô conversando com meus amigos aqui. É estranho, estranho. Eu vim que é nada. Eu quero de saudável. Mano, não é, viado. Eu vim com a Saveiro, mano. Que ruim? Viado, sério. Ô, trivião aqui dentro. Mano, você tem que ver, véi. Juro. Você já vai mostrar? Eu quero ver. Mano, eu vou mostrar pra vocês. Cadê, rapaziada? Sério? É um JBL. Que cachorro, véi. É um cachorro doido, mano. Cachorro? Eu vou morder esse seu fozinho. Mano, você é mancada mesmo. Vim, vim com o ca... Ai, filho, não tá doendo. Tá doendo. Vai, você quer... Você quer ter... Então... Ah, que nada, vai, vai. Vim, 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 vim. Mano, eu... Vim, mano. Nossa, tá no meio. Já, já. Que aí do céu? Vim de Londrina até Porto Rio. Eu tô no ouvindo, vocês. Juro, juro. Vim, eu quero uma rebaixadinha ou eu só mexer no fundo? Com tudo, viado. Tá pulando tudo. Eu tô com dor nas costas. Mas não se prepara, então. Já, já, já. Vou mostrar tudinho pra vocês, mano. Olha aí. Só não mostrei esse cairline do rei, mano. Ô, essa garagem lá na frente, olha uma coisa pra vocês, viu? Mano do céu. Olha isso aqui, véi. Tá foda demais, mano. Chegamos, mano. Chegamos em Porto Rico, rapaziada. Chegamos na casa. Os meninos devem estar lá no Rio, porque o Julinho tá com o meu gesto, que é vagabundo. Uai, meu Deus. Nem vi que você tava aqui. E aí, Dani? Nós veio. Nós veio, Dani. Eu estou cansada. E eu também. Então nós veio pra animar o bagulho. Mano, agora o bagulho vai ficar louco, porque... Dani. Minha sabera veio. Ela ficou pronta. E eu vim com ela. Por isso que eu não vim ontem. Aí eu vim com ela hoje. Mano do céu, o bagulho tá lindo demais. Eu vou ter que mostrar pra vocês. Só vou esperar os meninos voltarem do Rio. E já vou... Mano, vou mostrar pra todo mundo, véi. Que eu quero ver a reação da rapaziada. Vem, então é isso. Chegamos em Porto Rico. Chegamos na Casa do Lago. Pra sétima temporada, rapaziada. Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Falou. E... Salud. Me arrumar problema.